Eu não gostaria dele no Palmeiras. Não gostaria. Não. Eu acho que pra ele seria melhor que o Corinthians. Mas por que você não gostaria, você como ex-jogador do Palmeiras e torcedor? Como torcedor assim, eu não gostaria dele no Palmeiras. Eu acho que o time tá encaixadinho, gente. O time tá certo, o time tá entrosado, o time já tá vindo bem há muito tempo. E o Gabigol, a gente sabe que tem uma personalidade complicada, entendeu? Você acha que estragaria o elenco? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não correria esse risco. Entendeu? Eu como palmeirense, eu não correria esse risco. Eu acho que você tá... Hoje o Flaco Lopes tá fazendo gol pra caramba. Entendeu? Você vai chegar, o Gabigol vai ter a pressão em cima. Então, assim, eu particularmente, como torcedor do Palmeiras, não gostaria. E agora, vendo a carreira dele, eu acho que pra ele seria melhor o Corinthians, Benjam. Porque se ele vier pro Corinthians e fizer as coisas acontecerem, aí ele vai ser ídolo lá, hein? E lá tá mais fácil de fazer a coisa acontecer. Porque o Palmeiras já tá encaixado, já o time tá... Lá não, a torcida do Corinthians tá carente de um cara como ele, de um jogador como ele. Que vai chegar e vai dar um fato novo dentro do Corinthians. Então eu acho que pra carreira dele, o Corinthians é a melhor opção. Então eu acho que pra carreira dele, o Corinthians é a melhor opção.